Sonhar com água significa... o que significa sonhar com água? Sonhar com água significa perspectiva diferente que depende de como a água aparece em seu sonho. Meu ser de luz, pode expressar um momento de tranquilidade, harmonia, indicar que você terá desafio a ser batido ou alertar para que se esquive de problemas. Mas, este sonho, em que a interpretação vai estar presa aos detalhes e às ações, água clara e calma garante tranquilidade no atual. Já a água turva designa dificuldade a serem vencidas. Quando, além de turva, a água estiver agitada, é aconselhável que se evite discussões necessárias, pois o resultado poderá levar ao rompimento de amizades, relacionamentos, casamentos. Atenção! Beber água enquanto sonha é prenúncio de felicidade no amor e nos negócios, ou até no trabalho. E banhar-se de água fresca é certeza de amores gloriosos. Se tomava banho e a água estava numa temperatura agradável, morna ou quente, pode contar com amigos sinceros que te rodeiam sim. No entanto, atenção! Se provocar incômodo ou dor, a água em seu sonho, é possível que venha acontecer uma separação de amantes. Ou seja, você namora? Você é noivo? Está casado? Cuidado com o seu relacionamento, hein? Se viu a água corrente, ou seja, água escorrendo, pode ser no meio-fio, pode ser água escorrendo no rio, ou pode ser água escorrendo no chuveiro. Prepare-se, pois boas novas surgirão. E se estiver aguardando alguma resposta de trabalho ou negócio, seu desejo sim será realizado. Portanto, não deixe a sorte escapar. Olha que bacana! Água de cachoeira indica a melhora considerável no setor financeiro, nos negócios. Pode ser o novo emprego, pode ser o dinheiro que você já tenha tido como perdido, surgirá na sua vida. Se você nadava em águas calmas, espere a comunicação de aumento salarial ou uma viagem que há tempos desejava e planejava. Sim, vai acontecer. Encher um recipiente com água é indício de trabalho recompensado. Esvaziar o recipiente é garantia do recomeço de uma nova vida. Se bebeu ou provou água salgada, pode ser do mar ou até água salgada num copo mesmo. Em seu sonho, saiba que surgirão aflições de pouca duração. Meu ser de luz, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maiko e já fui direto ao assunto para não ter enrolação. Mas nesse vídeo você vai ver mais de 20 significados de sonhar com água. Água na piscina, água no mar, água no rio, água da chuva, água contaminada, sanitária e outros tipos de água. Mas se esse vídeo não esclarecer o seu sonho, deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Você não fica sem resposta. Deixe nos comentários. Maiko, eu sonhei assim, 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 assado com água. Eu estava me afogando, minha mãe estava junto. A água caiu na minha cabeça, no meu pé. Eu tomava banho, mas a água ficava vermelha. Deixe os detalhes no comentário. Se inscreva no canal. O YouTube me avisa quando se inscreve no canal e me mostra a sua pergunta. Eu venho aqui e respondo. Você não fica sem resposta. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho. Você merece ser feliz. Um trabalho, um amor, uma vida familiar. Bora para o vídeo. Sem enrolação. Sonhar com água limpa. Significado. Sonhar com água limpa indica que você terá grande sucesso em sua vida profissional. Os resultados favoráveis que lhe trarão benefícios. Se no sonho se referir a sua vida pessoal, a água limpa mostra que você estará cercado de boas pessoas e é possível que poderá encontrar a pessoa amada se ainda não a tiver ao seu lado. Ou seja, sonhar com água limpa é sim significado de bons pressagens na sua vida. Representa sucesso na vida profissional e com resultados que lhe trarão muitos benefícios. Esse é o significado de sonhar com água limpa. Sonhar com água cristalina. Significado. O que significa sonhar com água cristalina? Representa a leveza e a tranquilidade emocional. Representa que a sua saúde está em boas condições sim. E você não está em débito com nada. Se você toma banho em algum lago ou água cristalina, você está purificado. Resumindo, sonhar com água cristalina significa pureza, serenidade, muita harmonia e tranquilidade em sua vida. As preocupações foram ou irão embora em breve e você viverá relaxado. Sonhar com água corrente é um presságio que irão ocorrer fatos novos em sua vida, sendo um sonho também bastante favorável. Caso você esteja esperando a resposta de um trabalho, de um projeto ou negócio, existem grandes possibilidades de dar tudo certo. Cuidado, porém, se a água corrente estiver amarelada ou escura, isso indica que embora o sonho seja favorável, você ainda enfrentará algum obstáculo antes de conseguir o que pretende. Resumindo, sonhar com água corrente no geral significa bondade. Você tem um coração puro e não deseja mal de ninguém. Continue assim, meu ser de luz. Sonho maravilhoso. Sonhar que está bebendo água, significado. O que significa sonhar que está bebendo água? Pode ter vários significados. Atenção, se você ou alguém da sua família está doente e você sonhou que está bebendo água num copo de cristal, é um indicativo de cura e bem-estar para a pessoa que está doente. Atenção agora, se sonhar que está bebendo água em uma fonte, isso significa que alguma coisa do seu passado está influenciando demais as suas atitudes no presente. Se você está se sentindo atraído por alguém, beber água em um sonho é desfrutar da mesma emoção com a pessoa. E esse pode ser um sinal de relacionamento duradouro. Ou seja, se você, no sonho, está tomando água, a pessoa que você gosta também tem o mesmo sentimento que você. No geral, sonhar que está bebendo água é um bom significado. Sim, parabéns, meu ser de luz. Sonhar que está com sede e bebe água, o que significa sonhar com sede e bebendo água. Se em um sonho você sentiu sede, é aviso que não assuma a responsabilidade para quais não está preparado. Ver ou saber que outra pessoa está com sede é sinal de que precisa mais atenção da família, da pessoa amada. Sonhar com muita água, significado, o que significa sonhar com muita água. Sonhar com água significa que boas coisas virão para a sua vida e que sua casa é repleta de felicidade, dinheiro e união familiar. Ver água em um sonho, em abundância, indica ciência, vida, fertilidade. De acordo com os detalhes da visão, a sua interpretação está relacionada, sim, a dinheiro. Pode ser que você consiga um novo trabalho, uma promoção ou até receba um dinheiro que estava há tempos querendo receber e não recebia. Sonhar com água suja, significado, o que significa sonhar com água suja? Está lhe advertindo para tomar cuidado com futuras dificuldades. A água é símbolo de vida, como já dissemos, e nada indica que você será derrotado. Muito pelo contrário, atenção quando você sonha com água suja, é indicação de que você deve tomar cuidado com algumas decisões, sim, pensando racionalmente antes de resolver o que precisa. As dificuldades que surgirão, tanto podem ser no terreno emocional, quanto no financeiro. Analise como está a sua vida. Resumindo, sonhar com água suja, o significado de sonhar com água suja indica que você está cheio de emoções negativas. Inclusive, você pode precisar de algum tempo para limpar a mente e cuidar da sua vida mental. Saúde mental. Busque ter clareza na mente, um momento sozinho, um momento de reflexão. Ajuda demais, meu ser de luz. Sonhar com água da piscina, significado. Sonhar com água da piscina pode trazer diferente significado. Isso depende da qualidade da água. Olha agora, atenção. Caso a piscina do seu sonho está com água limpa, é sinal de que logo você terá agradável surpresa em sua vida financeira, podendo ganhar dinheiro extra, ou receber uma dívida, ou uma promoção que gerará dinheiro, ou fechará algum negócio bom. Se a água da piscina estiver suja ou barrenta, é preciso tomar cuidado com falsos amigos que estão ao seu redor. É melhor saber quem são seus verdadeiros amigos e afastar aqueles que podem, sim, lhe prejudicar. Na vida amorosa, a piscina de água barrenta ou suja pode, talvez, significar traição, meu ser de luz. Talvez, signifique traição. Não quer dizer que significa traição. Vamos resumir aqui. Sonhar com a água da piscina. Significar sonhar com a água da piscina é indicação de negligência da esposa em relação ao marido. Seu ódio extremo por ele e sua tentativa de destruir a casa e se distanciar. Se no sonho você beber a água da piscina, indica que você casará com uma bela mulher. Maravilha! Ou um belo homem, né? E quando a pessoa se vê nadando, indica que algo ruim pode acontecer com ela. Inclusive, se ela se afundar na piscina, isso indica que envolverá na vida de um homem e de uma mulher que encontrará e pode sofrer algum dano por causa disso. Mas se se afogar na piscina em seu sonho, indica que sua vida foi atormentada por preocupações. Esse é o significado de sonhar com a água da piscina. Sonhar com a água do mar, significado sonhar com a água do mar, de maneira geral, é um sinal que você terá mudanças em sua vida. Atenção agora! Águas do mar sempre estão em movimento através das ondas e você terá em sua vida algumas alterações, podendo realizar velhos sonhos, ter um reencontro com amigos ou uma pessoa que amou muito no passado. Se o mar está com água agitada no seu sonho, isso pode ser um sinal que as mudanças irão ocorrer de forma bruta, repentina, podendo sim criar alguma alteração no seu emocional. Se as águas do mar no seu sonho estão tranquilas, tudo deverá ocorrer de forma normal, mantendo sua serenidade e seu bem-estar emocional. De modo geral, sim, sonhar com a água do mar pode remeter a amor. Sonhar com a água do mar, significado com a água do mar, enquanto dorme, é um rei forte e justo. Ver a água do mar em seu sonho representa sua bagagem e pode significar que você vai alcançar a realização do que deseja no amor, no trabalho, na amizade ou na vida familiar. Mas se estiver indo para o mar no seu sonho, pode significar que você se sente confiante e convicto da sua opinião de si mesmo. Você tem o apoio do mar? Sim, meu ser de luz. Beber a água do mar indica que você será injustamente infligindo a ele. Água amarela é sinal de doença. Água do mar amarelada ou barrenta é sinal de doença e dor. Pode ser na família ou alguém próximo a você. Atenção a isso, hein? Sonhar com a água do rio, significado. O que significa sonhar com a água do rio? Sempre é um indicativo de algo no trabalho ou na vida pessoal. Atenção, se o rio com que você sonhou tem águas limpas e tranquilas, você será beneficiado tanto na sua vida familiar quanto na sua vida profissional. Caso tenha um sonho com o rio, com corredeiras, tenha cuidado com alguns aspectos da sua vida que irão necessitar de cuidados. Sim, meu ser de luz, tome bastante atenção, pois esse é um significado, vários significados no sonho só. Se sonha com a água do rio ou córrego, significa novas experiências e novas aventuras. Se estiver flutuando nesse rio ou lago ou córrego, você vai ficar muito incomodado. Mas por um curto período de tempo. Se estiver seco o rio, você vai ficar desapontado ou ver a outra pessoa desmascarar as coisas que você tentou acreditar por si mesmo. Ou seja, pode vir aí cair a máscara de alguém que você acreditava ser uma pessoa muito boa. Tome cuidado com isso, hein? Sonhar com água barrenta, turva ou lamacenta, significado. Sonhar com água barrenta sempre significa algum contratempo em sua vida, mas nada que você não possa superar, meu ser de luz. A água sempre é um bom sinal e ao sonhar com água barrenta, o seu subconsciente está ali alertando para uma preocupação trazida por outros que devem ser analisadas e resolvidas sem o seu em movimento direto. Ou seja, o fato de você sonhar com água barrenta ou turva, em alguns casos pode indicar que a opinião sofre com a estreiteza de sua vida. Mas se você tomar banho nessa água, atenção, indica o fim do sofrimento e a sua salvação de alguma tristeza que vem lhe incomodando. ó, meu ser de luz, maravilha. Sonhar com água da chuva, significado. O que significa sonhar com água da chuva? Sonhar com água da chuva é indício de renovação em sua vida, de limpeza espiritual. A chuva caindo do céu limpa tudo que existe na natureza. E se você sonhou com chuva, pode sim ficar certo que sua vida terá um período muito, mas muito tranquilo, meu ser de luz. O significado de sonhar com água da chuva pode indicar o desaparecimento das preocupações e tristrezas enfriadas em sua vida. Mas se a pessoa vê em seu sonho que está tomando banho de água de chuva, indica a força do sonho e o arrependimento dos pecados e tabus que cometeu no passado. Esse é o significado de sonhar com água da chuva. Sonhar com vazamento de água, significado. Sonhar com vazamento de água tem algum significado. Vamos lá, o que significa sonhar com inundação de água? Que também seria um vazamento, meu ser de luz. Qualquer forma de vazamento em sonhos é aviso para que você não desperdice tempo e energia. Com o que não vale a pena sonhar com vazamento de água é um sinal de que você irá passar por momentos, situações e que assim como vazamento, você terá muitas dificuldades para controlar. Atenção, esses momentos provavelmente serão profissionais em que você irá presenciar muitas coisas executadas de forma errada. Olha agora, mas que você estará de mãos atadas sem poder fazer nada. Fique atento a esses acontecimentos iminentes e procure estar preparado, meu ser de luz. Atenção para não falar mais do que precisa, meu ser de luz. Esse tipo de sonho é importante você observar muito antes de tomar qualquer ação. Sonhar com água contaminada, significado. Sonhar que está bebendo água contaminada mostra que você está dando muita atenção a pessoas que não estão lhe trazendo boas energias. Pessoas que estão sugando seu tempo, sugando você. Você está oferecendo mais que está recebendo. O fato de estar bebendo água contaminada em sonho indica que essas pessoas podem estar contaminando seu espírito, seja com notícias ruins, fofocas ou maldizeres, meu ser de luz. Cai fora disso. Observe quem te rodeia, quem fala com você, meu ser de luz. Não deixe as pessoas atrasarem a sua vida. Como eu sempre digo, tem gente que atrasa a nossa vida. Depois que a gente conhece algumas pessoas, só andamos para o lado, não andamos para frente. Toma cuidado, hein? É um sinal de descrença e fadiga na vida. Pode indicar prisão ou perda de dinheiro. Se você ver água suja, indica a destruição e a desintegração das relações familiares. Já a água amarelada, turva no caso, meu ser de luz sujinha, pode representar doença familiar ou pessoa próxima. Mas se você viu água doce se transformar em água escura ou suja, significa a maneira pela qual você se expressa. Ou seja, você está muito nervoso internamente. Se você tiver um sonho nadando em piscina de água suja e turva, inclusive com muita lama, indica o fracasso, seguirá você por algum tempo. Atenção! Mas se você lavar os pés na piscina com água turva, isso indica que ela se envolverá nos prazeres da vida e algum mal lhe acontecerá. Meu ser de luz. Atenção, hein? Sonhar com água sanitária. Significado sonhar com água sanitária é uma representação da necessidade que existe em se livrar daquilo que é supérfluo em sua vida. Dê importância apenas ao que é relevante para você e que te completa. Preocupe-se mais mesmo e pare de tentar agradar a todos. Não ofereça mais do que as pessoas entregam. Isso pode magoar seu interior. Isso representa a necessidade que existe em se livrar daquilo que é supérfluo na sua vida. Sonhar com água quente. Significado... O que significa sonhar com água quente? Pode ser a representação de problemas materiais. Já o significado de sonhar com água fria é sorte e prosperidade. Mas vamos de novo aqui. Sonhar com água quente significa ver... Se você viu um rio de água quente, uma piscina de água quente em um sonho, indica abundância de preocupações e tristeza na sua vida. Tá bom, meu ser de luz? Tome cuidado em sonhar com água quente. Se você tocou ela ou bebeu, tudo é água quente. Essa interpretação vale para todos os fatores de você ver água quente. Sonhar com água fria. Significado... Sonhar com água fria significa a sensação de paz e tranquilidade dentro da pessoa que está vendo esse cenário no sonho. Dentro dos sonhos, a água nessas condições aparece em vários contextos, podendo dar muito significado de frente aos seus sonhos. Alguns exemplos. Sonhar com água fria significa um choque de realidade e de grandes conquistas poderão vir nos próximos dias ou semanas na sua vida. O que significa sonhar com água fria quer dizer que você terá sorte e prosperidade. Pode ser no amor, pode ser no trabalho ou na vida financeira. Ou seja, aquele dinheiro que alguém te devia vai te pagar. No amor, talvez você conheça alguém que realmente te complete. Ou a pessoa que está com você, existe alguma briga? Pode ser que essa briga acabe. Então, sonhar com água fria tem esse significado. Meu ser de luz, se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho, eu agradeço que Deus possa te abençoar. Deixa o like nesse vídeo. Mas se caso não, deixa nos comentários. Maicon, eu sonhei assim, assim, assado. Deixa os detalhes nos comentários. Eu respondo todos os comentários. Todos. Você não sai daqui sem uma resposta para o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho, sim. Para isso, inscreva no canal. O YouTube me avisa que você fez a pergunta. Eu venho e respondo. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho. Você não sai sem resposta, sem interpretação. Eu ajudo você a ter uma vida mais plena. Melhor interpretar o seu sonho. Que muitas vezes é felicidade, é dinheiro, é relacionamento, é novo emprego, é porta se abrindo para a sua vida. Você merece ser feliz e eu vou ajudar. Você a interpretar o seu sonho, sim. Porque você merece ser feliz, meu ser de luz. Deixa os detalhes, deixa os detalhes dos seus sonhos nos comentários. Como foi, quem estava junto, local, série de dia ou de noite. Eu te ajudo, você vai ser feliz. É dinheiro no seu bolso, é novo relacionamento, é emprego novo, mudando de cidade, viagem. Você merece ser feliz e eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Eu sou o astrólogo Maicon e vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Deixa nos comentários, se inscreva no canal que o YouTube me avisa, tá bom? É isso mesmo que você está vendo gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção, porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo e com certeza esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você, que vão aparecer na tela aqui, para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente e veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui!